Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Oh, nem eu conheci este recanto do sertão. Elis Silva e Zé Goiano. Elias José da Silva, o Elis Silva nasceu em Farol, no estado do Paraná, no dia 3 de dezembro de 1954. E faleceu no dia 25 de junho de 2010, na rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Lençóis Paulista e Areópolis, no estado de São Paulo. Milton Aparecido Marquete e Zé Goiano nasceu em Havaí, no interior do estado de São Paulo, no dia 17 de março de 1948. E faleceu no dia 19 de setembro de 2012. Além do trabalho no sítio da família, no interior do Paraná, onde residia, Elias também foi engraxate e cobrador de ônibus. Em 1977, trocou seu estado natal pela cidade de Areópolis, no interior do estado de São Paulo, onde trabalhou numa fazenda com máquinas agrícolas. Mudou-se depois para Lençóis Paulista. Já adotando o nome artístico de Elias Silva, formou dupla com Deglair e gravou o primeiro LP em 1985. A dupla Elias Silva e Deglair gravou um total de dois LPs, até que em 1989, Elias Silva passou a cantar em dupla com Marabá. A dupla Elias Silva e Marabá gravou apenas um LP, tendo sido desfeita logo em seguida. Milton também foi criado numa fazenda, onde foi peão de boiadeiro e tratorista. Em 1968, mudou-se de Havaí para Reginópolis, onde trabalhou por algum tempo num circo em duas perigosíssimas atrações, Trapézio e O Globo da Morte. Foi nessa época que Milton passou a se interessar pela viola caipira, pois no mesmo circo onde trabalhava, quando do encerramento dos espetáculos, apresentavam-se duplas caipiras famosas, como Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho e Tião Carreiro e Pardinho. E observando o pontear da viola nos dedos do mestre Tião Carreiro e também do Bambico, Milton foi adquirindo o gosto pela arte do tradicional instrumento caipira. Algum tempo depois, Milton trocou o circo pelo caminhão, e trabalhando como motorista, Carreiro, levava sempre na boleia a sua viola, que era uma companheira inseparável. E no ano de 1971, integrando a dupla Valdir e Valdenir, Milton chegou a se apresentar no programa Na Beira da Tuia, de Tonico e Tinoco, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Milton se mudou então para Bauru. Sem largar a viola, foi proprietário de oficina, de loja de material de construção e novamente voltou a ser Carreiro. Em 1992, numa roda de amigos violeiros, que o Zé Goiano conheceu Eli Silva, que fazia parte da roda, juntamente com Carlos Tadeu Vieira, que apresentou ao grupo o violeiro e compositor que já tinha o pseudônimo de Zé Goiano. Após cantarem umas três músicas para ver se dava certo, nasceu a dupla Eli Silva e Zé Goiano. Nesse mesmo ano, a nova dupla venceu o Festival Sertanejo de Guarulhos com a música Meu Pequeno Território. No ano seguinte, foi gravado o primeiro LP de Eli Silva e Zé Goiano, pela gravadora MM, com destaque para Meu Pequeno Território. Tendo sido lançado no final do ano, em 1994, a dupla se dedicou ao aproveitamento desse trabalho e também ao preparo e gravação do segundo LP, que foi lançado em 1995, também pela MM, com destaque para O Machado e a Motosserra. Ambos os LPs foram também lançados num CD pela MM, em 1996. Pouco tempo depois que Eli Silva e Zé Goiano se conheceram, a música Caipira perdia um dos seus maiores expoentes, que foi Tião Carreiro, em 1993. Com esse espaço vazio que foi deixado, a Laser Records convidou a dupla, no início de 1997, para fazer um trabalho retratando as músicas do Criador e Rei do Pagode, e o CD que foi gravado teve sua tiragem esgotada em menos de seis meses. Eli Silva e Zé Goiano também gravaram mais duas coletâneas, em 1997 e 1998, homenageando o mestre Tião Carreiro. E a produção discográfica da dupla não parou por aí. Em 1999, foi lançado o terceiro CD na Laser Records, com o título Só Moda de Viola. Em 2000, a dupla gravou um CD intitulado Paixão Brasileira. Em 2004, a dupla lançou o CD Sonhando com o Pantanal. Após ter gravado dez discos de carreira entre LPs e CDs, além de dois CDs de coletânea, a dupla Eli Silva e Zé Goiano se desfez no início de 2007. Eli Silva formou dupla com Zé Carvalho, enquanto que Zé Goiano formou dupla com Rei do Vale, que por sua vez também havia desfeito a dupla com o Tocantins. Um acidente de automóvel, no entanto, interrompeu bruscamente a carreira musical de Eli Silva, que faleceu às 22 horas de 25 de junho de 2010, na rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Lençóis Paulista e Areópolis. Zé Goiano também veio a falecer dois anos após, em 19 de setembro de 2012, vítima de um acidente automobilístico ocorrido na rodovia vicinal Vanglória Pederneiras, no dia dos pais, 12 de agosto de 2012, e ficou internado na UTI do Hospital de Base de Bauru por mais de um mês, mas, infelizmente, não resistiu. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Música 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 Música